Três mulheres foram presas acusadas de tráfico de drogas em Cambé e o pessoal da DENARC que fez a prisão. As imagens feitas por policiais da DENARC mostram o momento da abordagem ao carro suspeito na BR-369 em Cambé. Dentro do palio, duas adolescentes, uma delas com antecedentes criminais, assim como a motorista do veículo maior de idade. Kátia Adriana da Silva é questionada por um dos investigadores. Tem alguma coisa de legal no carro? Não tem, posso saber? Não, não, continua aí, só responde. Não tem nada. Arma, dinheiro, droga? Não, não tem nada, pode vir, não tem nada, senhor, pode olhar. Então tá. O que tem nessas malas aqui? Pode olhar, pode olhar. Eu abro e corto a mala, não tem nada. Depois de uma busca minuciosa, tijolos de maconha são encontrados nas laterais do carro. Após a prisão da motorista, os policiais continuam à procura. Nas portas, mais drogas. Um total de 45 quilos de maconha. O palio saiu de Guaíra, na divisa com o Paraguai, com destino a Cambé. A polícia civil acredita que a droga seria revendida na região de Londrina. Nós acreditamos que a droga é oriunda do estado do Mato Grosso do Sul e o destino final seria Londrina. Nós recebemos a notícia, fizemos uma análise dos dados e então conseguimos levantar as placas desse veículo. Iniciamos um trabalho de vigilância à rodovia, já na tarde do sábado, quando por volta das 8 horas da noite esse veículo passou por nós. Nós continuamos o trabalho de vigilância e quando ele entrou no trecho de Cambé, nós procedemos à abordagem. Inicialmente, a condutora do veículo, a Cátia Adriana da Silva, negou que havia qualquer irregularidade. E numa busca rápida, nós visualizamos alguns tabletes de substância com a aparência de droga maconha nas laterais do veículo, na parte traseira e também no banco traseiro. A Cátia foi presa ali naquele instante em flagrante, conduzimos o veículo e também duas adolescentes que com ela estavam no veículo. E numa busca minuciosa nesse carro, apreendemos 49 tabletes da droga maconha, pesando aproximadamente 45 quilos. A Cátia, que tem 38 anos, já tem diversas passagens pela polícia. Ela já possui uma condenação criminal pela prática de tráfico de drogas. Cumpriu pena em Londrina, fato ocorrido em Londrina, e agora ela reincide. Ainda cumpria parte da pena, mas em liberdade, em regime aberto ou semiaberto. E agora ela reincide na prática do delito. E também uma das adolescentes que com ela estava, já possui um ato infracional também de tráfico de drogas. Essas adolescentes atuavam, junto com a maior de idade, no transporte da droga. Provavelmente não eram as proprietárias, elas seriam as mulas, seria isso? Acreditamos que talvez nenhuma delas é a proprietária da droga. Apenas foram utilizadas para o transporte. Por serem mulheres, eventualmente passariam despercebidas pelas fiscalizações das polícias rodoviárias. Então, acreditamos que foram utilizadas como transportadoras e as investigações prosseguem na tentativa de identificação do proprietário da droga. O que as mulheres não contavam era que a denúncia ia chegar para a DENARC. Pode esperar, eles vão passar aí, não sei que horas, depende da bolé, né? Se ela é fracona de bolé, ela vai demorar um pouquinho mais para chegar na região de Cambé. Demorou, quatro horas, o pessoal ficou na rodovia esperando, mas passaram. Quando fizeram a abordagem, senhora, tem alguma coisa de ilícito dentro do carro? Não, de jeito nenhum. Não, senhor. Na mala tem droga, arma, dinheiro? Não, não tem. Pode olhar tranquilamente. É. Só que na hora que o policial chegou e bateu na porta assim do lado. E aqui não tem nada? Daí começou a tremedeira, né? Começou a tremedeira. Aí começou a gaguejar, já começa a suar frio. Aí roda, né? Parabéns ao trabalho da DENARC. Sensacional. Duas menores apreendidas e a maior presa autuada em flagrante. E ela que já tem um monte de passagens pela polícia.